É o Z.O. com conteúdo E o trampo tá fluindo É o Rude na voz, o guerreiro de fé Marcinho J.R. Mice Marcola E pega a visão, que o trampo tá vindo, ó Menorzinho com 13 rouba Já trabalha na loja Já anda com a sacola E com o bolso cheio de droga Sua mãe em casa chora Querendo ver a melhora Entrou nessa vida louca Foi pro caminho sem volta Já tá indo em um assalto Anda com os pano pesado Dá um trago no baseado E o dinheiro entra fácil Tá catando as mina gata Tá de bode na quebrada Sua mente tá avançada Leva o sustento pra casa O menor é disposição Só não age na emoção Se jogou nesse mundão Tá sendo o seu ganha-pão E parou de ser ingênuo Ele anda sempre atento Não confia em parceiro Vacilou, tu roda cedo Sabe por quê? Menorzinho com 13 rouba Já trabalha na loja Já anda com a sacola E com o bolso cheio de droga Sua mãe em casa chora Querendo ver a melhora Entrou nessa vida louca Foi pro caminho sem volta Entrou nessa vida louca Salve a voz parceiro É mais ou menos assim ó Quero bem também pros meus parceiros E pra minha família Eu vim pra ficar nesse lugar Onde a estrela brilha Para as fita consta com a família E com os meus aliados Por isso tem dia que os menor acorda revoltado Recebe a notícia que um parceiro ontem foi trancado Filho pra cuidar, mãe pra ajudar E se jogou na salto É fácil falar a culpa da mãe que não te educou E nada fala que o sistema coisa limitou Vai, ou educação nesse país é questão de piada E o hospital seu passa mal é um tapa na cara ó Eu não quero nada Pra que dólar em nota de cem Se nem na favela eu tô a ver e sou feliz também Tô sussu de uísque eu vou tomar uma Skol de lata Fumar um do verde lá no morro carrapaziada ó Já deixei bem claro pra fiel que eu tô sussu de boa E que a mulher da minha vida é minha coroa E que a mulher da minha vida é minha coroa Quero bem também pros meus parceiros e pra minha família Eu vim pra ficar nesse lugar onde a estrela brilha Para as fita consta com a família e com os meus aliados Por isso tem dia que os menor acorda revoltado Recebe a notícia que um parceiro ontem foi trancado Filho pra cuidar, mãe pra ajudar e se jogou na salta É fácil falar a culpada, mãe que não te educou E nada fala que o sistema coisa limitou Boa educação nesse país é questão de piada E o hospital seu passa mal é um tapa na cara Já deixei bem claro pra fiel que eu tô sussu de boa E que a mulher da minha vida é minha coroa E que a mulher da minha vida é minha coroa Preciso de uma cama pra deitar Um amigo pra desabafar Hoje vai voltar de onde tu tá Que eu preciso tanto conversar Porque o tempo tem que passar E o mundão ainda tem que girar E como eu queria voltar no tempo Tô lembrando dos velhos momentos Era difícil e nós íamos vivendo Agora tô amadurecendo É que hoje eu tenho 18 Mas queria voltar até 8 Se dizer esse é meu garoto E domingão ia ver o meu jogo Agora eu sei como é difícil Pra quem nas antigas não te dava ouvido Hoje se eu não ouvir teus conselhos Eu me encontro perdido E sei que o senhor é meu super herói É meu melhor amigo Sei que o dinheiro compra qualquer coisa Mas não dá pra comprar teu sorriso E sei que o dinheiro compra qualquer coisa Mas não dá pra comprar E pai, volta senão eu te busco Preciso de uma cama pra deitar Um amigo pra desabafar Oi pai, volta na onde tu tá Que eu preciso tanto conversar E porque o tempo tem que passar E o mundão ainda tem que girar E como eu queria voltar no tempo Tô lembrando dos velhos momentos Era difícil e nós íamos vivendo Agora tô amadurecendo É que hoje eu tenho 18 Mas queria voltar até 8 Se dizer esse é meu garoto E domingão ia ver o meu jogo Agora eu sei como é difícil Pra quem nas antigas não te deu ouvido E se hoje não ouvir seus conselhos Eu me encontro perdido E sei que o senhor é meu super herói É meu melhor amigo E sei que o dinheiro compra qualquer coisa Mas não dá pra comprar teu sorriso E sei que o dinheiro compra qualquer coisa Mas não dá pra comprar Partei Vai dar pesado E hoje bateu mó sensação de nostalgia Quando vê a molecadinha Toda de frente pra loja Atividade toda hora sobe e desce No recolhe e no abastece Pega os cash e deixa as droga É que o mais novo ainda tem 11 anos Ginga bem, diz que é malandro Fala, gira e vem de droga É que vários julgam antes de ler a história Pai tá preso e a mãe é nóia Tava em busca da melhora Menor respeita, nós quer criar do bagulho Que eu já vi bandido bu Cavando a própria cova Menor respeita, nós quer criar do bagulho Que eu já vi bandido bu Cavando a própria cova Tem que ter fé, tem que ter força de vontade Em meia necessidade Tu vai ver que a verdade É que o mundo é uma escola Hoje bateu mó sensação de nostalgia Quando vê a molecadinha Toda de frente pra loja Atividade toda hora sobe e desce No recolhe e no abastece Pega os cash e deixa as droga É que o mais novo ainda tem 11 anos Ginga bem, diz que é malandro Fala, gira e vem de droga É o Adesso Z.O., Marcinho J.R., MC Rude, Satisfação e Carapicuib em peso Tamo junto, valeu! E o trampo tá fluindo, vai segurando Brata pra te ouvir